Fala pessoal, bom dia, boa tarde e boa noite. E hoje, galera, a gente vai acabar estudando duas questões a respeito de uma temática dentro da nossa Constituição que normalmente a gente não dá a devida atenção. Pessoal, o artigo 37 até o artigo 41 da Constituição trata a respeito da administração pública. E essa matéria normalmente nós estudamos no direito administrativo. Mas, ultimamente, nos últimos anos, isso também vem caindo dentro da matéria de direito constitucional. Por isso que eu peço, galera, muita atenção. E atenção aonde? Principalmente em lei seca. Em lei seca, galera. Vamos ter, por exemplo, aqui como base duas questões que foram cobradas na prova de delegado de polícia do Estado de Goiás, ano 2022, Banca AOCP. Olha aqui, galera, vamos até essas questões. Olha lá. Pessoal, delegado de polícia, PC Goiás, AOCP, ano 2022. A natureza, a leitura, a natureza analítica da Constituição brasileira faz com que, com relação a temas essenciais para a organização da administração pública, suas disposições atraiam minúcias do regramento estatal para o direito constitucional. Olha, a administração pública atraindo minúcias do regramento estatal para o direito constitucional. Tal cenário faz com que, em matéria de servidores públicos, públicos, normalmente a gente estuda isso em direito administrativo, mas está caindo em direito constitucional, vários aspectos do seu regime jurídico sejam elevados à categoria de normas constitucionais. Nesse sentido, no que tange aos servidores públicos e à administração pública, assinale a alternativa correta, pessoal. Olha aqui, pessoal, item A. Aos servidores ocupantes de cargo público, não é garantida a remuneração do serviço extraordinário superior. Pessoal, está errado. É garantida a remuneração do serviço extraordinário superior, as chamadas horas extras, beleza? Isso aqui está no artigo 7º da nossa Constituição, que é estendido aos servidores públicos por disposição prevista nesse capítulo que eu disse, do artigo 37 até o artigo 31. Olha o item B. O servidor ocupante de cargo público pode ser submetido à diferença de remuneração em razão de sua idade. Pessoal, alternativa falsa. Isso já decidiu o Supremo Tribunal Federal, que a idade por si só não é critério que possa causar diferenciação no salário, na remuneração do servidor público. Olha aqui, a remuneração, item C. A remuneração dos servidores públicos organizados em carreira se dará exclusivamente por subsídio. Pessoal, está errado. Para os servidores organizados em carreira, a fixação da remuneração através de subsídio, ela é, pessoal, ela não é obrigatória. Ela é tão somente incentivada. Somente será obrigatória a fixação da remuneração através de subsídio para aqueles que integrem poderes, para aqueles que exerçam cargos, ocupem cargos eletivos, para aqueles que sejam ministros de Estado, que sejam secretários de Estado e que sejam secretários municipais. E, além disso, também nós temos para aqueles que exerçam as carreiras das forças de segurança previsto no artigo 144. Beleza? Então, somente esses. Para os servidores organizados em carreira, há tão somente uma recomendação, não uma obrigatoriedade. Olha aqui. Entender a restrição de seu exercício exclusivamente por servidores ocupantes de cargo efetivo é a condição constitucionalmente a respeito das funções de confiança. Pessoal, correta. O item correto é a letra D. Item D correto. Por quê? Lembrem-se, nós temos as chamadas funções de confiança e também os chamados cargos em comissão. E as funções de confiança, pessoal, elas somente podem ser exercidas por aqueles servidores que ocupem cargos efetivos. E, ao serem empossados na função de confiança, exercerão as funções de chefia, direção e assessoramento. Então, as chamadas funções de confiança tão somente podem ser ocupadas por aqueles servidores públicos ocupantes de cargo efetivo. Efetivo. Beleza? Pessoal, encontrada a resposta correta, vamos passar para outra questão. Olha aqui. A outra questão, galera, também diz respeito a essa temática da Constituição, que a gente já tem conversado. O artigo 37 até o artigo 41. Vamos ler o enunciado. O regime republicano do Estado brasileiro leva à necessidade de que os cargos e funções públicas sejam acessíveis aos brasileiros que preencham os requisitos previstos em lei, assim como os estrangeiros na forma da lei. Pessoal, essa primeira frase aqui, ela diz respeito ao teor do artigo 37, inciso 1º da nossa Constituição. Beleza? Vamos continuar a leitura. Assim, a Constituição Federal impõe condições e limites em matéria de acumulação de cargos ou funções públicas, de modo que, em relação à administração pública, é vedada a acumulação remunerada de cargos, funções ou empregos públicos, exceto, exceto. Pessoal, o que essa questão está querendo da gente, galera? O que ela está querendo da gente? Ela está querendo saber se é possível ou não a acumulação remunerada de cargos, empregos, pessoal, ou funções. E isso está previsto no artigo 37, inciso 16. No artigo 37, inciso 16. Vocês percebam, pessoal, que, para responder essa pergunta, assim como também a anterior, basta a leitura da letra fria da Constituição. O artigo 37, inciso 16 da Constituição. E eu já vou explicar esse artigo. Em regra, galera, segundo a nossa Constituição Federal, é vedada a acumulação de cargos, funções ou empregos públicos, exceto em três situações, desde que haja compatibilidade de horários. E quais são essas três hipóteses em que é permitida a acumulação de cargos públicos? Quando, galera, houver a acumulação de dois cargos de professor, artigo 37, inciso 16, a linha A. Quando houver a acumulação de um cargo de professor com outro de técnico ou científico, artigo 37, inciso 16, a linha B. E também, pessoal, quando houver a acumulação de dois cargos ou empregos privativos de profissionais de saúde com profissões regulamentadas. Dois cargos ou empregos privativos de profissionais de saúde com profissões regulamentadas. Artigo 37, inciso 16, a linha C. E o que eu quero também trazer aqui para vocês, pessoal? Além do artigo 37, inciso 16, eu quero trazer à disposição do artigo 37, inciso 17. Olha, olha o que fala. A proibição de acumular cargos, empregos, funções, estende-se, ou seja, ela estende-se, pessoal, também para os empregos e funções públicas. Não se limita tão somente aos cargos, mas também se estende aos empregos e funções públicas. E, pessoal, não tão somente abrange a administração direta, mas também abrange as autarquias, as fundações, as empresas públicas, as sociedades de economia mista, as subsidiárias da sociedade de economia mista e também as sociedades controladas direta ou indiretamente pelo poder público. Então, se houver uma pergunta assim, a proibição de se acumular cargos, empregos ou funções públicas aplica-se para as subsidiárias das empresas públicas? Sim, sim, sim. O que a gente precisa ter em mente, pessoal? Que a proibição de acumular, ela é, em regra, absoluta. Beleza? Então, ela abrange a administração direta, indireta, subsidiária, empresas controladas direta ou indiretamente pelo poder público. Beleza? A gente precisa ter isso na ponta da nossa língua, pessoal. Na ponta da nossa língua. E por que eu falei para vocês? A proibição de acumular, ela é absoluta. Porque o limite, o teto, o teto remuneratório do serviço público, pessoal, ele não é absoluto. Ou seja, tem alguma hipótese que ele não abrange. E qual que é? Quando tratar-se de empresas públicas ou sociedades de economia mista que não recebem dinheiro dos cofres públicos. Por exemplo, o diretor da Petrobras, pessoal, uma vez que não se recebe dinheiro público, ele pode superar o teto remuneratório do artigo 37, inciso 11. Então, o teto do funcionalismo, ele não é absoluto. Já, a proibição de acumular é, porque a Constituição não faz nenhuma ressalva. Então, vamos ter em mente esse dispositivo. E percebam, a temática do artigo 37 da administração pública até o artigo 41, sendo cobrado em prova de direito constitucional para o cargo de legado de polícia, aqui o exemplo, PC Goiás, duas questões sobre esse tema, pessoal. É um tema que cada vez mais está sendo cobrado. E eu indico para vocês, estudem, na matéria de direito constitucional, basta a chamada lei seca. Quando vocês forem estudar o direito administrativo, aí vocês aprofundem conforme a direção do professor de direito administrativo. Beleza? Pessoal, espero que tenham gostado da dica de hoje. Analisamos duas questões importantes sobre uma matéria que, às vezes, sai fora do radar. Mas, tenho certeza que agora, cada um de vocês vai ter em mente essa matéria. Pessoal, meu Instagram está à disposição de vocês, assim também como toda a equipe da edicação Delta. Contem com a gente desde o começo até o fim, até a nomeação. Eu tenho certeza que nós estaremos com vocês. Pessoal, novamente, muito obrigado e até a próxima. Tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri E aí E aí